Terceira questão, em uma fábrica que produz peças para automóveis, um trabalhador precisava ajustar um pino de ferro a uma placa, também de ferro, com orifício circular. Ao introduzir o pino, ele verificou que havia uma folga entre o orifício e o pino mostrado na figura a seguir. Então, pensando em um procedimento que ajustasse o pino sem folga no orifício, esse operário resolveu aquecer o conjunto simultaneamente. Ao realizar esse procedimento, o trabalhador pode verificar o que ouve. Então, o que a gente vai ter que pensar? Vamos pensar numa dilatação linear, comparando o tamanho inicial do diâmetro do pino e o diâmetro do buraco. Por que a gente vai fazer isso? Pensem comigo, os dois são feitos do mesmo material, então eles têm o mesmo alfa. Os dois sofreram a mesma variação de temperatura, então eles têm o mesmo Δθ. Então, quem vai mandar no quanto dilata é o comprimento inicial. Quanto maior é o comprimento inicial, maior vai ser a dilatação. Quem era maior no começo? Então, quando a temperatura aumentar, a dilatação do buraco vai ser muito maior do que a dilatação do pino. Então, vai ficar ajustado? Não, vai ficar ainda pior do que estava antes. Então, essa folga vai aumentar, porque o diâmetro do orifício aumenta muito mais que o diâmetro do pino. Lembrando que diâmetro é o dobro do raio, né? Obrigado, Jaime.